Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando um tanto no homem de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Irmã, sou o Logado aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Irmã, sou o Logado, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou Cavalo, então espera minha vez É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu tive lá, na hora de evoluir, tamo evoluir, eu quero ver você me pegar E vai matar ou vai matar, vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem senti cedar guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu morro da mente é tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser Então, minha senhora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe Então, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que tipo, tudo tem SSD Me põe, se me cortam, LSD Eu sou Michael Thomas ou KFox Mais rápido que você Guru, mas não com amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço, melhor do que o Louis Blitz Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap e ao Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário, otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip-hop realmente é o só caminho Se inscreva no canal e ativa o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado geral pelo apoio pelo carinho, rapaziada Descartando isso Com pronta Sim Com pronta Irmão Com prontas Também Tem Com pronta Você Com pronta E Com pronta Tá Com pronta Cri Então você tem que aprender, eu não espero, tudo tudo for negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Ae! 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 Calma! Calma, calma, calma! Ae! Calma, calma! Cê tá pensando, mesmo que eu tô te pensando, falar de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano, lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo, você não vai lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro. Cê tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estádio? Nunca sabe que eu senti você seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra isso de rota Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o barranco Se a HB vai esquecer do pão que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional de todo próximo ano Deixe nos comentários top 5 ou top 10 ali Se você mais gosta do canal, rapaziada Tamo junto Então eu vou continuar rodando essa equiprada Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei! Não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu estava cansado dessa porra Eu que movimentei Corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Whoa 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 Soldier Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assiste o todo Eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera Que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose de Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca E vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino Mano, só que se acusar O sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebasse com os amigos Mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença Mano, que essa aqui é batida Não é coquita Molotov de quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho Eu virei todo o meu Eu aqui saí de quem terem beat Você só bebe escola e no fundo Preocupar com beat É meio complicado, mano Essa aqui é a plateia Então fira com o seu beat Que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay Dá pra derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro É por isso que agora Não, não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueiras Chora no sua derrota Lá para os seus seguidores Então, volta pra câmera O foco vai dar para o foco Que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não, sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadero derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E se pacto de grande Tira o papel do lado Igual Bloods e Grips Pois o doutor dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crento igual bitch Então, só volta pra esse beat O beat sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do high shit Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sininho Rapaziada É nóis Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixa nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixa nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD aqui RimaSolo HD